E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FearFox, entrando no jogo Marvel Super Heroes e continuando onde paramos, conseguimos avançar, fazendo aquela situação de colocar uma caixa gigante para passar pela simbiose. Então vamos seguir. E o Venom aprontando mais uma vez. Muito bem. O nosso amigo aqui, você está praticamente resolvendo muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Ajuda aí, filhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos salvar você até o último, Spider-Man! É o melhor que você pode fazer? Nós estamos apenas começando! Vamos lá! Bate nele! Isso aí! Você não está morrendo aqui! Você está morrendo! Minha espada está de novo, o que é isso? Minha espada está de novo, o que é isso? Eu estou tentando fazer isso, mas está difícil! Minha espada está de novo, o que é isso? Minha espada está de novo, o que é isso? Minha espada está de novo, o que é isso? Rápido, rápido, rápido! Minha espada está de novo, o que é isso? Minha espada está de novo! Minha espada está de novo! Minha espada está de novo! Vou montar mais peças aqui, faltou isso aqui Eu acho que ele tivesse acabado Vamos aí Eu sabia que eu deveria pegar os arros anti-goblin. Legolas, pode você e os outros avengers traçam eles? Eu tenho que fazer bairros, trabalho, explicar para minha garrafa que eu sempre, sempre, deixo ela esperando no café. Eu quero dizer, minha vida é muito difícil. Mais um bonequinho que eu veram. Muito bom! Ei, não! Eu quero dizer que você tem o brilho. Desculpe, senhor. O Green Goblin foi embora. Coulson! Eu sei, senhor. Clean up at Oscorp. Dizem que você encontrou algo. Bem, além de passar por cerca de 100 keyboards para o Hulk, eu passei algumas das minhas espaciales sobre aquele Silver Surfer que eu encontrei. Ele estava mal com o Cosmic Power. Eu estava com medo disso. E eu vi o nome do Silver Surfer Power Signature daquele místery ship. Parece que eles saíram em Latveria. Latveria? Isso significa Dr. Doom. Sim, senhor. Nós temos uma desculpação na raça. Iron Man, Hulk, você está chegando. Ok, senhor. Vamos lá. Tá legal? Você vai me dar pra ver. Vem ouvir aapa. Logo você não vai ganhar. É por aí. E o próximo vídeo ficou pronto. Com os jogadores. O Homem de Ferro e o Hulk. Muito obrigado por quem está acompanhando até então. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri